Na tarde desta última segunda-feira, dia 6 de dezembro, uma informação a uma guarnição policial que estava em patrulhamento no bairro Industrial de que uma motocicleta que possivelmente seria produto de roubo ou furto teria seguido pela avenida Araçatuba, sentido a RO383, setor Prosperidade Rapidamente a viatura se deslocou em direção ao setor Prosperidade e conseguiu abordar o condutor que estava nesta motocicleta, uma CG de cor preta a placa é da cidade de Santa Luzia do Oeste, NDM 7559 Após a abordagem, o mesmo foi indagado a respeito da procedência do veículo ele então informou aos policiais que teria visualizado em um site na rede sociais a venda da motocicleta e que teria negociado pelo valor de R$ 1.600 teria até dito aos policiais que poderia ver, salvo no celular dele que havia feito essa transação para adquirir esse veículo e não tinha conhecimento de que o veículo era produto de roubo ou furto a pessoa que estava conduzindo a motocicleta tem 22 anos diante da não comprovação da licitude do negócio o mesmo foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência de objeto recuperado um veículo que transitava na via pública, no bairro industrial na avenida Araçatuba, sentido o setor Prosperidade quando a informação chegou aos policiais que rapidamente fizeram a abordagem e constatou que se tratava de um veículo com restrições o sali das mangas e Wolch e você trouxe-se